Aquele pezinho ali é o que, Sérgio? É uma laranja ou o que? Qual? Pequeno? É uma laranja lima. A vida inteira ela ficou assim ali. Nossa, que ficou pequenininho ali, carregado. Chega perto lá, tem três luzas de laranja lima. É? Isso que eu tô olhando, desse tamanho. Esse pé tem 35 anos. Não sai daquilo, Sérgio? Não sai daquilo. Tem 35, 34 anos esse pé. Acredito, Sérgio. Lógico, lógico, você vai comprando. Você vai mexendo em uma planta, né? Vamos contar. Os caras não acreditam que... Cara, ele não mexia ainda, não colhi nada não. Ele tá amadurecendo. Quer ver, ó? Vamos contar quantas laranjas tem, ó. Laranja lima, tá? Três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dozeo, dezenove, vinte. Vvento, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e nove, trinta. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois e quarenta e três. Nossa! Quanto, quantas dúzias é? Quanto que é, três dúzias? Três dúzias? Três dúzias e meia. E meia, né? Aí, parece que tá assim, há 34 anos, eu não saí disso. Se tivesse entendido porque que ela ficou anão, era uma maravilha para fazendeiro de laranja. Ai, que coisa maravilhosa. Quase quatro dúzias de laranja Pompéi. Parece um bom fã. Parece um bom fã, mas não fiz para isso, é dela. Não sei o que aconteceu. Eu comprei na mesma época dessas três laranjalimas, são irmãs. São irmãs aqui, ó. São três, ó. Três irmãs, mas ela quatro, eu comprei 34 anos atrás. Um, dois, três, ó. É tudo laranjalima. E essa ficou assim, não sai disso. Eu queria descobrir o porquê que ela é assim. Não entendo. Não sei o que acontece. E olha aí, quatro dúzias de laranja. Dá para acreditar? Não dá, né? É então, as coisas da natureza, né? É, natureza. Tem coisa que eu não tenho explicação. Aquele fez 50, por que que não move? Você deve fazer uma comba muito boa, né? É, bem feito. Está vendo as conversas? Eu tenho 57 anos. Deu muito calor, caiu 80% da carga dele em janeiro, de calor. Ah, que lindo, olha. Mas ainda sobrou. Esse é antigo, chocolate mole chama. Então é pé que meu avô plantou, né? Nós vamos pegar depois algum caquilho para fazer. Esse cara tem uns maduros. Pelo menos sobrou um pouco de caquilho. Tem umas 8 dúzias, por aí. Ano passado tiramos 500 frutas dela. 500 frutas. 500 frutas desse pé. Parece piada, né? Pé de 57 anos. É aquela conversa dos poucos anos, né? É, falam que os pomar morrem logo. Só pensou? E o gozado que essa planta era irmã dela, estava morrendo uns 5 anos para cá. Toda de cupim, olha. Olha como estou tratando dela. E ela não estava brotando nada 3 anos atrás. Agora você já perdeu. Nós íamos arrancar ela. Aí eu falei, Genês, deixa ela. Não vamos arrancar não. Vamos tratar um pouco a madeira. Ela está morta, mas quem sabe ela começa a brotar. Aí 2 anos para cá, olha. Ela começou a soltar. Olha que broto bonito. Olha o longo dela, olha. Estava morta. Ficou um ano sem nada. Então vamos ver. Se ela brotar um pouquinho, vamos ver. A poderidão parou. Ela está soltando broto novo. Esse também é da mesma época dela. Aí você catalogou o broto por quê, Sérgio? Porque ainda não é enxerto. Por que estou fazendo enxerto? Vou fazer enxerto de caquis diferente. Aqui vou fazer o coração de boi. Aqui vou fazer o rama forte. Nessa parte baixa, vou fazer um enxerto de cada tipo de caqui diferente, olha. Nessas pernadas aqui, olha. Aqui, aqui e aqui, olha. Em julho, né? Na época de garfo também. Eu quero ver se pega caquis diferente. Três tipos diferentes vou pôr nessa baixada. Vou ver. Por isso que eu estou deixando ele. Vou enxertar. Vamos ver. A gente só treina, né? Estou emocionando. É um caqui delicioso. Depois vou pegar a escada. Às vezes vai pegar alguns. Aí vem um monte de tucano, papagaio. Eles comem, derrubam tudo. Deixa pra eles. Fazer o quê? Ele deixa mais pros bichos, viu? Por que eu sei da data? Que eu sou gênio? Não. Meu avô falava que eu tinha três anos quando ele plantou esse pé. Eu nasci em 56. Três anos mais. 59. A data que meu avô falou. E está em plena produção aí. 59. Olha como esse ano que passou a poda agora de agosto. Eu tirei o miolo, olha. Olha como estava sendo broto lá no meio. Ela estava muito grande. Ela podia cair. Eu cortei todo o meio, aliviei e deixei ela, olha. Caída pros lados, olha. Equilibrada. Ela estava muito grande. Ela podia cair. Fiquei com medo de perder a planta. Tirei o miolo. Me fiz bem, viu? Queria um vendaval, ela podia ter caído. Podia, né? A gente aliviou o meio, olha. Então pronto. Tirei aquela muntinha de baixo. É, vou serrar ele aqui. Olha. Vou serrar lá. Vou serrar lá. 2 minuto, olha. Olha, é dela. Quer dizer que ela está forte, né? Planta com 57 anos. Tem uma gota de veleiro. Mas uma gota, que só teve churume no chão. Olha cada pimenta bonito, olha. Casinho novo hein, começando a dar carga agora. Olha, só no churume e calda bordalesa, só. Quando eu passo bordalesa aqui eu jogo por cima das pimentas. Tem uma carreira ali de pimenta em 20 pé lá. Carregadíssimo. Não tem uma gota de veneno, estou falando que não tem. Pode deixar fora da geladeira 15 dias e não apodrece. É um tipo de malagueiro, tem outro nome. Uma está lá, a frente pesada bem bacana e a outra irmã dela está aqui. Ah é? Aí eu vou abrir bem aqui que espação tem, vou deixar ela bem grande para os lados assim. Olha como ela está bonita. Está quente aqui. Está saindo bonita mesmo. E da conserva 20 de novembro. Ficou de presente lá, especial para ele, estava escondidinho lá. E da conserva. É um peço antigo que fazia enxerto em cima do caroço dele. E de 20, 30 anos para cá, mas dá um pêssego gostoso também. E de 25 anos para cá estão usando o quinawa. Então eu não tinha mais desse pêssego, não achava lugar nenhum. Se o Zé me arranjou duas mudas da coleção dele e estou aqui, vou fazer ele crescer 3 metros a perna. Fazer um pé bonito ali também. É dois irmãos. Veio como ele está longe do caqui, para pegar sol. Aqui também está longe. Sérgio, agora só um comentário que a gente está aprendendo. Mas por exemplo, você tem os pêssegos do outro lado. Sim. Teria alguma diferença de a gente falar assim, polinização de se deixar tudo junto ou não? Não, não. Não mudou nada. Não, porque toda a flor dos pêssegueiros, todas elas tem o polio macho e a fêmea. Então todo o pêssegueiro ele auto se fecunda. Não precisa ter muito perto para dar fruta igual a maçã. A maçã já precisa de outros tipos de macieira na mesma plantação para polinização. O pêssegueiro não. Ele fecunda fácil. Então ele não vai ter essa dificuldade. Mesmo se tiver um pé só de pêssego, ele dá pêssego. Porque a polinização dele, a própria flor tem o macho e a fêmea. Então a fruta vem. E tem macieira que tem dificuldade de polinização. Aí eles põem uma outra fileira de uma outra macieira para fazer o cruzamento entre as abelhas. Leva o polio de um para o outro. Pêssegueiro não. Ele sozinho produz bem. Não precisa de outro companheiro para produzir. Ben o trusts. Masastaooooofional inconclusão. Abelha Nem. ザート. Tede. Pegada. Pensamada.